Olha só galera, que bacana! Eu tenho aqui dois corpos diferentes, que é a parte cimentícia, areia e cimento e a outra parte aqui que é a manta asfáltica. É muito comum de acontecer uma fissura entre uma parte e a outra. Nós precisamos fazer um reforço. Eu tenho aqui a fita dry fit, ela tem um taquizinho de um lado, um lado ela cola, o outro não. Então eu vou usar essa fita, vou usar um pincel e apesar do balde ser diferente, eu tenho aqui o Elastement, a manta líquida cimentícia da Drylex. Eu vou aplicar com o pincel o Elastement, bem na junção e no encontro das duas partes. Olha como é fácil. Pode caprichar. Com o produto ainda mole, eu coloco a fita dry fit por cima dessa parte. Olha só. Gente, qualquer um consegue fazer um trabalho desse. É importante que passe um pouquinho mais largo do que essa fita. Olha, se você trabalhar prestando bastante atenção, gente, é muito fácil. Você nem se suja. Colocou a tela em cima, sempre com o taque para baixo, ela já fica no local. Mas eu aconselho vocês sempre a usar uma luva. Foi muito importante eu fazer sem luva, porque eu preciso mostrar para vocês que sem luva não vai funcionar. Tá bom? Tem produto que não pode pegar na pele. Como eu já tenho uma prática, eu mostrei para vocês aqui sem a luva. Então, gente, não se esqueça. Use luva, use proteção. Você precisa de um óculos, você precisa de uma proteção na sua cabeça. Passou o produto? Colocou a fita? Vem com o produto novamente, ó. Passa por cima. Tá? Ó. É só cobrir toda a fita dry fit. Nessa parte aqui de cima, nós vamos fazer a mesma coisa, né? Na aplicação. Foi chapiscado, rebocado. Aplicamos o produto Smart Resina. Tá? Preparamos a base para aplicar também o elastement. Então, nós fizemos o curativo agora. Ó. E para finalizar o nosso trabalho, é só aplicar duas de mãos do elastement em toda a superfície. Enquanto essa parte aqui estiver mole, não pode fazer a aplicação em toda a parede. Ela pode puxar aqui a fita, né? O nosso curativo. Finalizou. Daqui uns 20, 30 minutos, você pode já fazer a aplicação por toda a superfície e finalizar o trabalho. Gente, é dessa forma que trata uma possível fissura. Que trata um possível trincamento, ó. Previna que essa parte venha abrir. De repente, infiltrar água e molhar por toda a sua casa lá pela parte de dentro. Opa. Tipo um cheiro ruim, ainda é nada. Então, tá aqui, ó. Mais uma aula que você aprendeu aqui no canal. Vem com o Zéz na construção. Continue comigo. Contraquedas antiderrapante líquido. Contraquedas é uma tinta antiderrapante para aplicação em superfícies lisas, porosas ou pouco absorventes. Promove máxima aderência, proporcionando mais segurança em pisos escorregadios, rampas, escadarias e em ambientes molhados ou sujeitos à umidade. Contraquedas está disponível em diversas cores à sua escolha. Vermelho, transparente, azul, amarelo de marcação, amarelo castor, cinza médio, cinza escuro, preto e verde. Contraquedas tem durabilidade maior que as fitas antiderrapantes convencionais. Contraquedas antiderrapante. Agora é líquido. Contraquedas antiderrapante. Legenda Adriana Zanotto